Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou aqui dar uma mudança no meu cabelo, gente. O meu cabelo ele tá com mechas e tá bem marcadão e eu gosto sempre de dar uma mudada nele quando ele tá assim porque eu não gosto do meu cabelo loiro, eu gosto ele apenas com algumas nuances douradas. E eu vou aproveitar e vou cortar a juba também, gente. Então eu vou mostrando pra vocês aí, vou fazer um corte reto. Olha, não é tão reto porque eu não cortei o tanto o suficiente. Olha só, eu cortei um pedacinho, não foi tão assim, um pedaço tão grande do cabelo pra dar assim um corte tão reto. Mas já ficou mais retinho, fiquei com dó de cortar, mas ele tava precisando. Depois que eu cortei meu cabelo curto, gente, eu perdi o dó, aquele dó terrível de cortar o cabelo. Eu, sei lá, eu tô mais tranquila. Então eu cortei, olha, é super simples, você tem que medir direitinho. Eu gosto de cortar o meu cabelo seco, gente, mas escovado, né, porque o meu cabelo, pra quem não sabe, é ondulado. Então eu gosto de cortar ele seco, mas escovado. E eu faço esse corte aí, olha, pra depois, pra tirar aqueles fiozinhos feios que ficam no cabelo, sabe? Então eu gosto de dar uma tiradinha neles, mas bem as pontinhas mesmo. Olha, eu puxo ali com, ó, bem as pontinhas mesmo que eu retiro, olha só. Ele ficou assim. É super fácil esse corte, gente. Eu não vou cortar a franja, que eu vou deixar ela dar uma crescidinha. Ela já tá normalzinha, assim, cresceu bastante, mas eu quero deixar crescer mais. Eu vou usar o cast, gente. Esse não é uma coloração, ele é um tonalizante. Primeiro eu vou fazer a raiz com o cast número 6, gente, que é o louro escuro. Eu vou fazer a raiz com ele, porque eu tenho branquinhos, né? Então se eu uso o 6.7, o 6 ponto, ele não vai cobrir tanto o meu branco, e ainda por ele ser um tonalizante. Então eu tô aí fazendo só a raiz com ele. E depois eu vou usar o 7, desculpa, gente, depois eu vou usar o 6.7, que é que tem um tonzinho de dourado. E eu só passei na raiz, viu, gente? Só na raiz eu passei o 6. Porque, só na raiz, assim, só na frente, porque eu não tenho muito cabelo branco atrás. Então eu só passei mais na frente pra tirar aqueles branquinhos. E agora eu tô fazendo aí, eu tô... O cast em 6.7, que é o dourado. Eu prendi o cabelo, fui lá pegar o machuquinha. E aí eu peguei a luva, e eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu gosto de pintar ele. Eu pinto ele com a mão, eu não uso o pincel. Sempre quando eu pinto o meu cabelo, eu não uso o pincel, eu uso a mão. Porque eu acho que fica melhor, e eu tenho mais... Olha ali, e acaba economizando mais tinta também. Porque o meu cabelo é muito cabelo, e um tonalizante só, acaba aqui, só um frasquinho, acaba aqui dando pra pintar o meu cabelo todo. Depois eu vou mostrar pra vocês. E pinto o uniforme também, gente. Bem legal pintar assim com as mãos. Você coloca as luvas, né, e vai pegando, e vai passando com as mãos. O pincel eu me atrapalho pra fazer no meu cabelo. E no cabelo dos outros ainda nem tanto, mas no meu cabelo eu me atrapalho. E aí vou, olha, não usei mais que uma. Mais que uma... Uma pismaguinha de descolorante. Oh, meu Deus do céu. De tinta, gente. Não usei mais que uma, olha só. Aí eu vou passando, tá vendo como eu passo? Eu esfrego na mão, pego um pouquinho, e vou fio a fio, olha. Fio a fio não, né, mexinha por mexinha. E aí eu acabo pintando todo o cabelo com apenas um. Olha só, eu passo por todo o cabelo. E aí, gente, enquanto eu tô passando ainda, deixa eu explicar pra vocês. Quando eu for lavar, eu dou uma molhadinha no cabelo com a água moina, e vou fazendo outras coisas. Vou depilando, vou... Eu não deixo mais ou menos uns 5, 10 minutos no cabelo com um pouquinho de água, e ele todo misturadinho, que isso ajuda a pegar mais ainda a coloração no cabelo. É bem bacana. Agora eu vou esperar. E aí pronto, gente. O cabelo pronto, sem nenhuma mancha. Olha só, ele tá perfeito. Ele não tem... Vocês podem ver, ele tá uniforme. Eu gostei muito. Eu geralmente faço isso pra depois fazer umas mexas douradas, sabe? Mas eu gostei tanto que eu acho que eu vou ficar um tempo assim, olha. Tá vendo aí? Eu coloquei uma câmera lenta pra vocês verem melhor. Olha só. Ele tá uniforme. Olha. Não tem nenhuma... Às vezes, as pessoas assim que tem o cabelo do tamanho do meu, Acaba que usando duas, até três bisnaguinhas de coloração, né? E aí eu usei uma só, gente. Aliás, uma e um pouquinho que eu usei a 6 na raiz. E a 6, 7 no resto do cabelo. Mas bem pouquinho vocês viram que eu usei na raiz. E olha só. Não tem uma manchinha nada. Olha que as minhas pontas estavam bem mais claras, olha. Olha só. Deu uma nuancezinha mais clara, mas nada de cabelo manchado, não. De maneira nenhuma. Porque é um tonalizante, não é uma coloração. Se fosse uma coloração mesmo, né? Então, não ficaria... Essas nuanceszinhas ficariam um pouquinho mais... Te teria pegado mais forte. Mas pegou normal. Gostei muito. Prefiro assim, porque o tonalizante judia é menos. E é isso aí, gente. Um beijão pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.